Seja bem vindo ao canal do planeta música nesse vídeo você vai aprender sobre as técnicas de mão direita para contrabaixo e com isso há como tirar um som mais limpo e com mais precisão do seu instrumento posicionar as mãos corretamente é fundamental para quem toca contrabaixo ou então qualquer outro instrumento os grooves as técnicas o som que é tirado do instrumento tudo isso depende de como seus dedos suas mãos e seus braços estão posicionados e muitas pessoas cometem pequenos erros de postura que acabou influenciando no aprendizado ou então travando a evolução no instrumento por isso no vídeo de hoje nós convidamos dois mestres para te ajudar a tirar o melhor som do contrabaixo primeiro nós vamos aprender com ronaldo lobo a forma correta de posicionar mão direita para tirar um som mais limpo e com mais precisão e logo após nós vamos trabalhar o abafamento ea velocidade e um trecho do masterclass de michael pipoquinha além disso na descrição desse vídeo você encontra um link que te dá acesso gratuito a diversos exercícios para trabalhar sua técnica e o seu ritmo usando a incrível tecnologia dos players interativos do planeta música o ideal mão direita é a gente tocar o próximo da ponte porque vai definir mais o som do instrumento tá vai sair um som mais definido se você vier para cá para o meio é o som começa a dar uma embolada para alguns gêneros né de música notas mais espaçadas é até legal a gente vem para cá mesmo e até às vezes até aqui no braço mas no geral para você estudar para você fazer fraseado solos procura estudar aqui próximo da ponte tá você pode apoiar o polegar tanto no captador na madeira ou nas cordas tá que isso é até um assunto que eu vou falar logo mais que é abafamento aqui evita colocar o apoio do braço todo aqui no instrumento tá o apoio mesmo é legal que seja no polegar e distribuindo aqui nos outros dedos e é isso tocar próximo da ponte a mão fica uma espécie de de garra tá aqui nós estamos falando da posição do psicato que é você tocar com os dedos para outras técnicas vai mudar um pouco beleza é procura deixar o cotovelo apontando para cima também né para evitar fazer isso que tenciona tudo então o cotovelo para cima procura deixar curvado aqui fica os dedos aqui apontando para frente assim evitar fazer isso aqui que você pode esbarrar nas outras cordas então pulso aqui dobrado o cotovelo é interessante isso aqui se joga sempre ele para costela tá para ficar próximo do seu corpo que vai te ajudar aqui na nessa postura que eu vou falar em seguida o dedo um geralmente é o nosso guia tá porque se você começar a tocar com ele virado para sua esquerda quando você tiver com baixo você não tem acesso ao dedo mínimo dedo 4 aqui já tá fora de alcance das cordas então joga o dedo 1 aqui o indicador para sua direita tá pode ficar um pouquinho virado aqui não tem problema joga o cotovelo aqui para costela aí você vai ver que o dedo 4 já tá na posição para você tocar qualquer coisa ó e ele já tá confortável tá e você vai alcançar vai ter acesso é legal tocar próximo do traste né a gente falou lá que o nome trasto mas conhecido como traste tá não pode ser em cima porque também aí ele ele vai abafar o som mas também não não pode ser do meio para trás aqui da casa porque começa a fazer um som de trastejamento ruído que não é legal então procura tocar próximo a todos os dedos ó próximo do traste tá esse é o famoso psicato né que foi criado foi tocado foi mostrado pelo nosso mestre jaco pastores né que ajuda a ter todo um molho na condução até no é chamado de psicato também a maneira que você sola né isso tudo veio foi mostrado através do jaco de uma maneira excelente né eu toco eu costumo tocar o psicato seja o psicato seja as frases eu costumo nem que ele na minha mão para esse lado direito aqui né essa minha maneira de tocar mas a minha preocupação de executar o psicato é essa clareza de 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 som né que tudo que tudo que vocês escutem seja muito limpo nota por nota né então rola uma forma aqui de 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 abafamento também enquanto eu tô tocando essas notas essas primeiras cordas o meu dedo meu polegar tá abafando essas três notas essas quatro notas conforme eu vou subindo ele vai subindo também então isso é uma idéia bem legal para tornar o seu som limpo né é pelo menos como eu aprendi e como eu consigo tirar esse som limpo seja rápido seja melodias quando eu vou descendo polegar desce quando eu subo ele sobe também liberando as outras cordas e abafando as que restou aqui em cima e para chegar nesse nesse em velocidade para chegar em em nessa precisão então tem alguns exercícios que que a gente faz nossa vida né de baixista nossa vida de músicos de cordas que é exercícios aqui de cromatismo né tocando cada nota alternando também e isso basicamente começando lento conforme você percebe que o som fica ele fica no mesmo nível assim que eu começo até o fim não fica papapapapapa No começo era bem isso, no início que eu praticava esse exercício Eu não conseguia manter esse nível de sonoridade, de nota Não conseguia E isso é meio com a ajuda do piscicato Essa é a minha forma de tocar com a mão meio deitada Abafando as outras E é isso mesmo, começar lento Até que o som fique limpo Quando você vai percebendo a sua facilidade, vai evoluindo, você pode ir aumentando Seja isso no groove E sempre lembrando também que a agilidade da forma do piscicato, ela vem muito do que você toca também Como eu gosto muito de coisas brasileiras, música brasileira, tem muita coisa de choro que normalmente já é rápida, entende? Então se você está com essa ditação em dia, você já procura tocar essas coisas que são rápidas Você já vai querer tocar na velocidade que é Claro que o segredo é sempre começando lento, começando com preocupação da sonoridade, isso é muito importante E os jazz também, os improvisos que a gente é fascinado em escutar são muitas coisas rápidas Então muito do que você toca influencia na sua agilidade também Para finalizar, eu vou tocar novamente esse exercício de cromatismo, corda por corda Mas prestando atenção no meu polegar, que vai ficar abafando as cordas Vai meio que caminhar aqui conforme eu vou subindo Vamos lá Na hora do si, não tem mais corda para abafar Abafa aqui na mão, esquerda mesmo Sempre de olho nessa aranha aqui Essa aranha é bem importante E aqui você vai ter espaço suficiente Isso aí é vivência como você toca nota Tem várias coisas de psicato, você tocar ela mais sequinha E aí, gostou? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal Além disso, não perca a oportunidade de clicar no link da descrição desse vídeo Para acessar os exercícios gratuitos que usam a incrível tecnologia dos presos interativos Aqui do Planeta Música E para ter acesso a dezenas de cursos completos de música E um acervo de mais de 3.500 aulas É só acessar o planetamusica.net Conheça agora a Escola de Música do Futuro